Como atrair a canária ao ninho? Como fazer com que ela procure o ninho para reproduzir? Como você preparar, como você foguear essa canária para reprodução? Vou falar com vocês agora, beleza? Só que antes, já me segue, deixa o coraçãozinho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso aos vídeos que eu posto aqui diariamente. Muito obrigado, tá? Gente, o que acontece? O que acontece? Não basta um estar pronto, ou o macho ou a fêmea. É preciso os dois estarem prontos para ter ali a reprodução. Não adianta, o macho está fogoso, mas a fêmea está fria. Ela não tem interesse ali em procurar o ninho. Não adianta. Você pode colocar, eles podem não brigar, mas ela não vai procurar o ninho. Então, o que acontece? Chegou na época de reprodução, você já tem sua canária aí, que já tem costume de estar reproduzindo. Ou mesmo que ela não tenha o costume de reproduzir. É uma canária nova, mas chegou a época de reprodução. Você viu que ela já está na idade de reprodução, acima de sete meses ali, oito meses. Você vai fazer o seguinte, gente. Coloca do lado dela, tá? Uma gaiola do lado dela com um macho que esteja fogoso. Um macho que esteja pronto. Cantando o tempo todo. E quando ele vê essa fêmea, tá? Ele fica ali cantando para ela. Isso vai ajudar, tá? Ela a se foguear. Só que não é só isso, não. Vamos continuar no vídeo aí. Coloque na gaiola dela, gente. Já mantenha ela ali na gaiola que ela vai reproduzir. Coloque dentro dessa gaiola. Eu sei que muitos não gostam de fazer isso, mas eu faço. Quando eu quero foguear minha canária. Atrair ela ao ninho. Fazer com que ela queira reproduzir. Queira colocar ovos, né? Queira entrar na postura. O que é que eu faço? Eu coloco o ninho. Já deixo o ninho ali dentro da gaiola, tá? Coloco materiais. Fios de juta, beleza? Desse material aqui, ó. Que a gente compra aí. Já até fiz um vídeo mostrando. Essas casas de tecidos. Materiais de artesanato. Você encontra desse material. Aí você desfia. Fica assim. Eu coloco, tá? Um chumaçozinho desse próximo ali ao ninho. E coloco dentro do ninho um ovinho index. Um ovinho desses index, que é de plástico. Deixo dentro do ninho ali. O canário, gente, vai cantar pra ela o tempo todo. Ela vai ver aquela harmonia ali do ninho, né? Já com esse material de confecção. Ela vai começar a pegar esse material. Brincar com ele. Jogar no fundo da gaiola. E aos poucos ela vai acabar levando pro ninho. E acabar se aprontando. Forneça pra ela aí um composto, tá? Vitamínico em rico, em vitamina E. Ou então a perila branca. Que é rica em vitamina E. Vai ajudar ela a foguear. E galar os ovos.